Fala galera da estação da pesca, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje por aqui mais um tutorial sobre caiaques e temos aqui o caiaque samurai da Brudem, do Augusto. O Jotinha vai ensinar como fazer bem simplificado o acelerador remoto, tão fácil que qualquer pessoa pode estar fazendo em casa. Mas antes de começar esse vídeo já peço a vocês para se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like para que a gente possa estar fortalecendo com novos vídeos e com dicas e passo a passo. Né amor? Agora ele vai lá. É isso aí! Fala aí galera, boa tarde, um abraço. Sou eu por aqui, Jotinha, né? Mais conhecido como Jotinha. Bom, o passo aqui, esse é o primeiro passo, tá gente? O suporte, a gente vai fazer a aceleração remota para que ele vira. Vocês sabem que do meu gosto eu prefiro a carretilha né? Através de cabos. Mas o Augusto falou que quer o braço extensor aqui, essa extensão grande. Então vamos lá. Turma, o primeiro passo aqui é retirar o braço original, tá? Você tira o braço original, tá vendo? Tira ele, desengata o corte, tira ele fora. Guarde isso aqui, por dia que for vender ele tá inteiro. Segundo passo é fazer esse ferrinho. Chega aqui bem perto, aqui pra mim tá mostrando. Esse ferrinho aqui, ele não é articulado, ele é bi-articulado. Ele faz essa articulação aqui ó, ó, pra cima e pra baixo, tá? Aqui ele é feito com um parafuso soldado, porc contra porc, pra ele não sair e um parafuso soldado pra cima, tá? É pra ele fazer isso aqui, entendeu? Por que que eu fiz assim, turma? Olha só, bem simplificadinho, não tem erro, tá? Um parafuso aqui, uma chapinha em L, tá? Igual eu fiz aqui, porca e contra porca. A gente vai fazer assim agora, ó. Onde ia o bracinho aqui, a gente vai colocar este, tá? Coloca aí esse aqui, apertou usando as peças originais do caiaque. A extensão, a extensão do braço remoto, essa aqui ó, tá? O furo onde vai pôr o corta, depois a manete. Aqui, onde eu fiz o furo passante que vai passar o parafuso, eu coloquei uma borracha dessa transparente, olha aqui, de combustível, é uma, eles falam que é siliconada, né? Então ele é boa pra evitar barulho, né? Porque nos projetos que eu fiz anterior, então é, como se diz, é apanhando, né, Paty? Pra gente aprender. Então, olha lá, ele passa aqui, o parafuso passa bem justo aqui, então não vai ficar batendo, vibrando, né? E ele vem aqui, turma. Vem pro lado de cá, Paty, pra você filmar? Uhum. Olha só, aqui, essa articulação, pra que que serve essa articulação? Nos outros eu não fiz articulação, então quando o motor batia alguma coisa, o que que acontecia? O, como ele tava fixo aqui, quase quebrou o varão. E aqui é o seguinte, olha só, ó, ele vai entrar bem, mas bem justo mesmo, ó, ó, passou pela borracha, tá justinho. Aqui. E bem simples de montar, viu, Paty? Eu não sei como, é, como se diz, né? Igual eu falei, vivendo e aprendendo. Uma borboleta, ó, ó, um parafuso borboleta, olha só, ó, virou, tá virando aí? Ó, agora eu vou segurar ele aqui, ó, nesse nível aqui, turma, caso bata numa pedra, olha lá, ó, olha o braço, ó, e antes ele fixo aqui, o que que acontecia? Né? Vamos colocar que ele tivesse fixo aqui, ó, aí ele ia fazer assim, ó, o braço, aí ia bater e virava merda. Aqui não, agora ele vai pra frente, pra trás, entendeu? Ó, então ele tem essa articulação, mostra aqui o mecanismo funcionando aqui, ó, ó, pra cima e pra baixo, tá? Ó, pra um lado e pro outro, então ele é biarticulado, ó, e sem jogo, ó, ó, não tem jogo, tá? Dá uma apertadinha aqui, ó, não tem jogo, beleza? E é isso aí, turma, ó, esse é o primeiro passo, ó, virou, puxei, ele vai através de pra frente e pra trás, ó, olha só, virou bastante aí? Virou, né? Olha a hélice lá embaixo, tá ok? Voltando, virou bastante lá? Sim. Virou, né? Dá pra virar mais, querendo, ó, ai, foi mal. E é isso aí, ó, legal? Gostou, Pat? Gostei. Então essa é a primeira fase. A segunda fase aqui é o carro, né? Aí eu vou passando aqui, vou mostrando pra vocês o corta-corrente também. Aqui conversa vai, conversa vem com o Augusto, olha que tava aqui, e ele tá mostrando pra vocês o perigo que é isso aqui, ó. Cheguei, ó, o caiaque tá... Esse aqui é o aceleradorzinho remoto dele, né? O original, né? O braço de aceleração dele. O que que acontece, turma, ó? Ele é por toque. Você acelerou, ele tá acelerado, ó. O cabo não volta nem se é puxando. Você tem que voltar à aceleração. Eventualmente, ou no caso de um acidente, você cai dentro d'água e você caiu com ele acelerado, você caiu com ele acelerado, ele vai continuar o trajeto navegando. Não vai parar de jeito nenhum, entendeu? Pode acontecer um acidente primeiro. Falei pra ele fazer esse sistema aqui, igual eu fiz no meu. Primeiramente, a manete, ela tem que ter essa mola, ó. Ela tem que voltar sozinha. Então o que que acontece? Você caiu ou soltou da manete, ele vai soltar ali. Igual eu já falei pra vocês aí do Game Fish, né? Vai trabalhar dessa forma, ó. Entendeu? A pessoa acelera aqui, ó. Entendeu? Caiu, soltou. E ele, como ele é por frição, né? Ele sem estar acelerado, a hélice para. Ele só vai dar igual a mobilete. Vai acelerar e vai sair. Entendeu? E ele sem aceleração, ele não sai. Tá ok? Então é mais ou menos isso aí. E vamos continuar o nosso serviço aqui, Paty? Agora vai continuar o nosso serviço aqui. Depois que ele estiver prontinho, já tudo instalado certinho, aí eu trago aqui pra vocês verem como é que vai ficar, ó. Mas de início é esse aqui, ó. Ó. Tá aqui agora. Não, 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 não. Peraí, peraí. Faz o céu ali. Bem devagar. A gente pode fazer com a pontinha do dedo, igual eu fiz. Pra frente e pra trás. Ó. 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 Tá aí, ó. Motor movimentando. Bem fácil, não é? Sim. Olha lá. Com a pontinha do dedo ela tá fazendo, ó. Ó. Sem jogo. Tá bom? Olha só. Aqui, ó. Então, quer dizer, ergue o motor. Que eu vou segurar nesse nível, você ergue o motor ali, a traseira do motor. Ó. Coisa ali, vamos supor assim, ó. Bateu numa pedra, ó. Olha lá. Bateu numa pedra e o motor levantou. Então o braço não vai jogar porque ele tem essa articulação. Olha ela trabalhando aí, ó. Ó. Tá? Jogo não tem. Tá bom? Borboletinha ali, né? Passado através de uma borracha pra evitar todo o barulho de ferro com ferro. E é isso aí. Tá aí, galera. Vamos ver se finalizou já o motorzinho. E aí, amor? Terminou? Ô, graças a Deus, hein? Tá escutando o motorzinho aí funcionando? Eu tô vendo que ele não trouxe a cadeirinha dele, mas ela fica nesse rumo aqui. Certo. Aqui vai ficar bem assim pra ele usar, né? Olha aí. Eu coloquei a minha aqui pra fazer um teste, né? A dele. Ela vem, se eu não me engano, é aqui, ó, que ela vem, né? O uso dele aqui. Então tá. Pessoal, vamos mostrar tudo que nós fizemos nesse caráquio aqui? Ó, primeiramente, olha só. Veja bem o cabo aqui, ó. Ó. Ele pode fazer isso aqui normal, porque ele é biarticulado. Ele não bate na color dele, nem nada. Vira pra lá. Vira pra cá. Puxou pra frente. Empurrou pra trás, tá? Ó. Se ele quiser fazer uma rossinha aqui, ó, pra correr na própria cadeira dele lá, ele pode fazer também. Mas eu acho que atrapalha. O certo é deixar assim. E aqui, ó, todo cuidado. Ó, a altura que vai ficar, padre. Ficou uma altura boa. Filma aqui, pessoal, vê. Acho melhor você filmar de lá por causa da claridade da luz, não é? Deixa eu ver, mas dá pra... Tá aí, ó. O corta, a manete, ó. Ó. Eu vou estar mostrando pra vocês agora. Vamos ligar esse motor. Tá? Vamos ver como é que ele ficou. Regulei o motor também, que tava muito acelerado. O braço tá aqui, ó. Tá? Eu coloquei essa cadeira aqui. Essa aqui não é a dele, viu, gente? Essa aqui é do meu caiaque. Eu só coloquei pra ver. Então, como eu ensinei da partida, né? É desse jeito. Puxou aqui, ó. Sentiu que pegou ali. Tá vendo, ó? Ó. Opa! Tem que ir. Aí. Deixa eu só colocar esse aqui certinho aqui pra não... É, que eu falo aqui, ele teria que fazer... É que ele não trouxe a cadeira dele. Senão a gente estaria fazendo um ganchinho aqui, né? Pra tá segurando. Eu vou colocar ela aqui no porta-remo, ó. Olha aqui, ó. O porta-remo do lado de cá. E ele pode estar pescando assim, ó. Ó. Tá vendo? Aqui tá no porta-remo. Viu aí? Vamos dar partida nesse motor? Vamos ver se vai funcionar. A lenta do motor. Ó. Olha aqui, turma. O que que eu falo? O que que eu falo? O que que eu falo? A vantagem da manete é... Acima disso aqui, que isso aqui você tem que voltar a aceleração. Então não é legal. O pessoal fala do corca, mas não precisa colocar o corca, tá? Porque esse aqui, se você parar de acelerar, como ele vai voltar aqui a manete, tá? Tá colocando ela pro lado de cá que ela vai também, ó. Tá vendo? Como ele tá pro lado de cá a manete, entendeu? A manete volta, ó. Soltei. Se ele cair, ó. Ela vai voltar sozinha. Entendeu? Então vamos lá. Outra partidinha. Vamos ver se ele vai funcionar legal. Aqui, ó. Vem aqui, vai mostrar aqui. Como é que ficou. Tá? Olha aqui, ó. Dá pra ele colocar aqui, ó. Ó. Tá bom? Vamos... Tá mostrando aqui. Dando partida, ligando. E partida. Ó. A ventinha dele, ó. Ó. Olha lá, olha lá, é. Viu uma hélice lá? Dá pra ver a hélice? Tá. Ó. Ó. Caiu na água. A hélice para de rodar. Tá vendo? Ó. Então não precisa... Então não precisa o porte corrente, né? Eu preciso o porte corrente, porque ele para automaticamente de acelerar. Ó. 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 Vai lá, porra. Ó. Apera ele. Ó. 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 Jota, não fica ruim para desengatar esse motor, tirar ele daí? Fica ruim? Não sei o que é isso. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos tirar aqui, ó. Ó. Para transportar, né? Vamos lá. Ó, aqui você dobra para dentro, ok? Aqui, você vem, solta ele normal e... Boa! Beleza! Está aí o motorzinho retirado, ok? Sempre manter isso aqui, ó, está vendo? Ó, ele tem duas, né, do tanquinho, né? Sempre guardar ele assim, ó. É, olha. Olha aí. Está aí, ó. Prontinho o motor para ser transportado. Acabamos. Fizemos aqui a medição para não pegar na cooler. E é isso aí, turma. Agradeço desde já. Mais uma vez, lembrando. Galera, é o seguinte. Ajuda nós aí, tá? Que nós vamos ajudar vocês. Mostrando aqui tutoriais, caiaque, mas para isso a gente precisa. Então, é, não... Isso, ó... Como se diz, ó... Isso não tem custo nenhum para vocês, né? O que que acontece? Às vezes vocês vêm aqui no canal, olha, eu vi um negócio lá bacana, assim. Então, quer dizer, às vezes algumas... Alguns truquinhos, algumas gambiarra, que igual eu já ensinei como cortar EVA, como tampa ali, como faz o suporte do motor. E deixa aí que o que vai trazer a renda para a gente vai ser visualização de vocês. É por isso que a gente está sempre pedindo, né? Encarecidamente aí. Curte, compartilhe. Se inscreva, né? Se inscreva. Peço para um colega aí se inscrever. Dá essa moral aí para a gente. Valeu, turma? Muito obrigado mesmo. Eu agradeço. Tá aí, Patrícia. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, é só isso. Finalizado. Finalizado o meu serviço. Graças a Deus. E é o seguinte, turma. Agora, nós temos que pegar quente ali no bombeirão aqui, ó. O Game Fish. Lembrando que, olha só, os dois porta-varas certinho, sem gambiarra, sem furação, né? Aqui, eu tenho que me falar gambiarra do serviço, mas não tem gambiarra nenhuma aqui, ó. Suportinho firme, bem reforçado, tá? Eu acredito que aqui, não sei se o caiaque suporta, mas pode colocar até um 9.9 aqui, tá? Se ele suportar, chegar o pau, chega o bambu e vamos que vamos. O colega tinha perguntado para mim, eu já vou até aproveitar aqui para responder, se no motor de... Em outros motores tem como fazer aquela modificação ali do acelerador remoto, né? Essa extensão. Olha, é o seguinte, eu acho assim, não existe nada impossível. A gente tem que ver, né? Bolar o sistema igual... Quantas vezes eu fiz aqui? Tentei fazer com rolamento, tentei fazer com... não deu certo, né? Então, não é só vitória, turma. A gente tem que ver um negócio que fica legal, bacana, fácil de montar, desmontar, porque no meu primeiro projeto que eu fiz a motorização do caimã, tá? Joguei ele na água, beleza, funcionou bacana. Só que a hora que ele pegava, enroscava, o acelerador lá remoto foi ruim, eu fiz um puta de um rasgo na mão, né? Então, a partir disso aí que eu tomei todos os cuidados de fazer assim, ó, sempre arredondado, nada para que, ó, que a pessoa pode passar aqui e se cortar, você está entendendo, turma? Porque, né, aqui, ó, então eu não quero que nosso amigo aí se machuque, outro aí, vamos supor que seja um caiaque que eu fiz de meu uso, acabei vendendo, se machuca, então... É, articulação, isso aí é tudo coisa que conta, é tudo coisa que eu apanhei demais, né, naquele primeiro projeto do caimã, não foi, Paty? Me machuquei lá no rio, fiz o primeiro teste, não ficou legal, ele ficou empinando pra caramba, fiz o hidrofólio, não acertei o ponto de gravidade do motor, o ponto de gravidade é quando você coloca ele aqui e ele fica naquele... Então ele ficou bem assim, quando ele fica bem pra fora, o que ele faz? Ele vai querer empurrar pra dentro, vai ele fazer o caiaque empinar, entendeu? Enquanto você coloca ele rentinho, ele vai, pode dar aquela empinada de saída, mas logo ele pega a planeia, né, começa a planear em cima da água e vai, bacana, né? Então, você deixando o ponto de gravidade, ele vai, né, fora, ele vai empinar o caiaque, pode beber água aqui, né? E se não beber água, ficar até num certo nível, ele vai andar mais também, só que, você sabe, né, vai tirar a estabilidade toda do caiaque. Lembrando, turma, que caiaque pra navegação segura, o pessoal é cheio de falar, mas o caiaque toma, né, a frente ali, não tem estabilidade, é, o track, né, não tem um track legal, ele toma... Todos os caiaques fazem isso, o pessoal é cheio de falar, Ah, é que esse tem que ir, esse não, todos fazem, bateu um ventinho, se a água estiver parada, tira, então, toda a manobrabilidade, você tem que estar fazendo, a manutenção, tem que estar fazendo sempre, né, não existe esse negócio de caiaque ruim, existe aquele cara que reclama de tudo, tá? Então, o caiaque tem uma boa flutabilidade, é, bacana de remada, então, esse é um caiaque legal, mesmo que ele saia fora, todos eles saiam. Agora, caiaque que você tá remando, né, quando você tá remando, você bate o remo pra cá, bate o remo pra cá, a frente fica tomando, assim, né, aí ele não tem um bom track, ele fica, o efeito cobra, né, ele vai fazendo assim a frente dele, você rema de um lado, ele vai pra cá, rema do outro, ele vai pra cá, né, a traseira, entendeu, todos eles jogam, entendeu, todos eles jogam, bate um ventinho, você, para e apoia, você vai ver, ele vai fazer isso, você bate umas remadas, tem caiaque que vai mais reto, mais logo, ele vai perdendo um pouquinho a coisa, mais perde, entendeu, e esses caiaques barriga lisa, que é os que perdem mais o track, né, não mantém uma boa dirigibilidade, esses caiaques é o que eu gosto, que eu acho ele bem bacana. Valeu, turma, um abraço, tchau, tchau, fui. Deus abençoe todos vocês aí, tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.